Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a isenção do IPTU para aquelas pessoas que são acometidas com o câncer. Trata-se de uma lei municipal que garante a pessoa em tratamento com a isenção do IPTU. No entanto, essa questão veio se arrastando há pelo menos uns quatro anos. No final de 2020, nós conversamos com alguns vereadores eleitos e reivindicamos a aplicação correta da lei. Lei Complementar 24 de 2014, lei que dependia ainda de uma regulamentação. Vale ressaltar que são dezenas e dezenas de pessoas dependendo dessa solução. E agora você vai assistir trechos dessas entrevistas exibidas no final do ano de 2020. Com a opinião de alguns vereadores, os quais nós falamos sobre esse assunto. E também saber das últimas notícias que a Paula, vereadora, trouxe para nós. É ela que abraçou essa pausa. As informações que recebemos agora à noite do presidente da Câmara, Léo, é que esse projeto estará sendo votado amanhã à noite, dia 5, na Câmara Municipal. Então vamos aguardar e conferir o resultado, dia 5, da votação desse projeto. E agora você fica aí com os trechos das entrevistas. E se você quiser assistir as entrevistas na íntegra, é só acessar o canal do Garbosa News no YouTube. Achou interessante essa notícia? Compartilhe! Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E agora vamos assistir os trechos das entrevistas. Vem comigo! Mas nós temos em São João, né, como sendo, por exemplo, uma lei que dá o benefício de todas as pessoas portadoras de câncer a ter isenção do IPTU durante o tratamento, enquanto não se cura. E essa lei, há um ano atrás, um ano e pouco, eu procurei saber dessa lei. Ela existe, mas nunca foi colocada em prática. Fica aí, então, um pedido aí do Garbosa News, porque no meu caso eu consegui passar sem ela. Mas há muitas pessoas que precisam e têm que pagar esse IPTU. E a lei existe e nunca foi colocada em prática. Então fica aí o meu primeiro pedido aí do Garbosa News. Com certeza. Então é por isso que há necessidade de analisar todas essas leis, né, porque se for só criando leis, 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 né, Paulo, aquilo vai ficando, cai em desuso, ou então fica sem o conhecimento da população. E o nosso serviço no Legislativo é para isso, né, para atualizar essas questões. Mas pode deixar que eu, junto com os meus colegas, né, nós vamos dar esse... Porque é um caso, esse é um caso realmente que merece uma atenção, pelo fato das pessoas já estarem... Muitos portadores de câncer na cidade, né, e às vezes até a instituição não sabia, né, a instituição que cuida dessa parte, né, de combate. Então é porque vai caindo, né, cria a lei e vai engavetando, cria a lei e vai engavetando, não. Vamos ter muito... Resgatar. Resgatar. Tem muito serviço para ser feito, né. Passeios, né, com postes no meio do caminho, deficiente físico tendo uma dificuldade muito grande para se locomover, e tantas outras coisas, né, leis que isentam a pessoa que está com câncer do IPTU e que não entrou em vigor até hoje. Como é que vocês estão analisando essas questões? Pois é, é... Para te falar a verdade, né, eu ainda estou fazendo levantamento dessas leis, ainda não tive acesso a todas, mas é isso que você citou sobre o câncer, que é uma parte onde eu atuo também lá nas FECER, né, tenho conhecimento. A gente até chegou a pedir, um ano atrás, para um dos vereadores estar analisando ela, porque muitos pacientes, né, que não sabiam que tinha esse direito correr atrás, mas ela não está sendo utilizada ainda, não está em uso. Então, eu pretendo chegar lá, sim, com certeza, quero reavaliar essa lei, né, para a gente poder passar a atender os pacientes, a ter esse direito. Porque a doença já é difícil e ainda consome muito recurso financeiro, né? Sim, o tratamento muito caro, né, todo mundo sabe que é muito difícil, até particular o acesso é complicado, então, a maioria das vezes, muitos pacientes começam o tratamento pelo convênio, mas não conseguem terminar. E o SUS tem aquela demanda e a demora, né, o acesso é muito complicado. Então, é... tem que ser revisto, tem que ser revisto, que já é uma ajuda, acho, para muitos, né, que estão pelo tratamento, conseguir esse recurso. Como é que você vê questões como esta? O Paulo, eu vejo muito que as pessoas, às vezes, quando entram para o poder público, o pessoal fica com medo de se indispor com as pessoas. Mas a questão é essa, é resolver o problema, é ter a coragem de realmente fiscalizar com a responsabilidade e fazer a lei acontecer. E com certeza, eu deixo essa mensagem, Paulo. Juntos somos mais fortes. Não deixem que o poder público resolva as situações da sociedade sozinho. O povo também merece e deve ser participativo. Uma outra coisa também, Irio, que é para ficar de alerta aí, e aí é um pedido que a gente está fazendo, leis que nós temos aqui que não são cumpridas. Uma delas, muito grave, são para as pessoas que são acometidas com câncer e tem uma lei que isenta o IPTU, mas até hoje, até agora, não se tem notícia de que ela foi posta em prática. Ô Paulo, assim, tem que ter uma cobrança maior. Eu mesmo já fui até o executivo para fazer essa cobrança. E aí eu até faço um chamado aqui também, a você que está nos acompanhando agora, as pessoas têm que ajudar nisso daí. Porque eu sei de pessoas que foram, porque até me procuraram lá na Câmara Municipal, procuraram a lei e foram até a Prefeitura para ter esse benefício que é direito delas conforme consta na lei. E conseguiram. Então, o que eu quero dizer com isso? Não pode se acomodar. As pessoas têm que também nos ajudar nisso daí, cobrando mesmo os seus direitos. E por executivo... Mas não deveria ser um benefício que tem direito? Então tem que estar exposto. Mas está exposto. Está exposto. Basta que o executivo coloque, no meu entendimento, é quando for enviar, de repente, lá os carnezinhos para as pessoas, deixar essa mensagem, comunicando que essas pessoas, especificamente essas pessoas, acometidas por essas doenças graves, têm direito à isenção daquele valor. Então, é uma falha, no meu entendimento, do executivo. Uma coisa que nós também... Vai olhar. É, nós estamos cobrando, mas o prefeito agora que foi reeleito, o Hernandes, deverá colocar isso em prática. Rever, ver o que está faltando, por que não foi colocado em prática e colocar, porque as pessoas merecem. É lei, tem que ser cumprida. E assim como essa aí, tem várias, infelizmente. Outras, né? Exato. E também aquela reivindicação que nós falamos sobre o IPTU, para pessoas que têm câncer, que estão fazendo o tratamento, como que ficou essa situação? Você se enganjou nessa questão? E, Paulo, gosto muito de falar aqui, né? Que, graças a Deus, mesmo ter sido eleita uma vereadora de oposição, eu tenho tido grandes avanços com o executivo. Uma da... Como você mesmo disse aqui, uma das minhas propostas de ele... de quando fui candidata, é que eu iria lutar pelos pacientes com câncer, né? Já que eu estou nas festas, a gente vê a luta, a batalha dos pacientes, como eles passam. E você mesmo conhece aquela lei que isenta o paciente de pagar o IPTU. E hoje, inclusive, na nossa reunião ordinária de hoje, do dia 3, o projeto está voltando para a Câmara, para a gente poder estar voltando para a regulamentação daquela lei. Já outros vereadores já tentaram entrar, mas sempre ficou, tinha uma cláusula, né? Que impedia esses pacientes de terem esse acesso. E, com a graça de Deus, com a ajuda do executivo, hoje, nós conseguimos finalizar essa... importante... um importante artigo. Então, todos os pacientes que forem portadores de câncer e que estiverem no seu tratamento, naquele período de 5 anos, ou pelo período determinado pelo médico, esse paciente será isento de estar pagando o IPTU. Lógico que vai ter alguns requisitos, né? Esse paciente terá que solicitar anualmente 90 dias antes da data do previsto para pagamento. E aí Legenda Adriana Zanotto